Olá, eu sou o Padre Newton, sou locutor aqui da Rádio Nazaré FM, na Fundação Nazaré de Comunicação e tenho a alegria de conversar com você um pouco sobre o tempo do Advento neste ano litúrgico de 2017. É importante guardarmos algumas orientações a respeito deste tempo bonito do Advento na vida da Igreja. O Advento é o tempo de espera, é a abertura do novo tempo, aliás, é a abertura do ano litúrgico e caracteriza-se como tempo de preparação. A palavra Advento vem do original grego advenire, significa esperar, um tempo no qual nós esperamos de forma dinâmica a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, aguardamos de forma dinâmica, constante, nas quatro semanas celebradas do Advento, a chegada do Deus, o Emmanuel, Deus conosco. E ainda aproveitamos na espiritualidade deste tempo para darmos passos à chegada definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos no tempo do Advento duas grandes vindas. Celebramos a vinda do Natal, que atualiza a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, e a vinda da sua parousia, que é a vinda definitiva de Jesus, quando Ele restaurará toda a humanidade. Assim sendo o Advento é este tempo belíssimo de reflexão, de organização, de arrumação da nossa casa interior para o acolhimento do nosso Deus, o Menino Jesus. Na liturgia do Advento, nós somos conduzidos pela espiritualidade da sua simbologia, especificamente no símbolo da coroa do Advento, a começarmos e terminarmos em Cristo toda a nossa história. Pois assim nos propõe a coroa do Advento, vivenciada nestas quatro semanas belas deste tempo. A coroa do Advento, ela é colorida, traz várias velas, mas também é confeccionada pelo verde, pelas rosas, é confeccionada pela beleza da nossa cultura, de modo particular aqui no Brasil. Sendo que a terceira semana, ela usa o rosa, dado que é a semana da alegria, chamada de Gaudete, Semana Gaudete. Alegria pela proximidade da chegada do Senhor. A quarta semana, dado ali as portas do Natal do Senhor, nós usamos a cor vermelha, exatamente para dar este tom de significado já do Natal em nossa própria vida. Assim sendo, no período ou neste tempo do Advento, o símbolo mais marcante é exatamente a coroa do Advento. Ele nos leva pela sua forma circular a ideia de começarmos e terminarmos tudo em Cristo. A partir da semana que vem, nós estaremos trazendo para você algumas gotas da espiritualidade semanal do Advento. Até lá. Um grande abraço. Deus te abençoe, Gaudete.